Olá, eu sou a Alexandria e estou de volta com mais uma história com H maiúsculo. Eu agora vou contar sobre a Anitta. Não, não é essa que você pensou, não, mas Ana Maria de Jesus Ribeiro, popularmente conhecida como Anitta Garibaldi, a heroína de dois mundos, porque ela lutou no Brasil e na Itália em diversas batalhas. Ela me contou que nasceu no interior de Santa Catarina e foi obrigada a se casar aos 14 anos. Imagina, mas logo conseguiu voltar para a casa dos pais. Um tempo depois, ela conhece Giuseppe Garibaldi, um revolucionário italiano que fugia de seu país pelas lutas que fez lá por sua unificação. Os conhecimentos de Giuseppe foram fundamentais para os revolucionários gaúchos e catarinenses que estavam em guerra contra o governo imperial. Anitta, então, se uniu a Giuseppe e lutou com ele pela implementação da República do Rio Grande, numa guerra que ficou conhecida como Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, porque todos terminaram literalmente aos farrapos. Uma de suas especialidades era preparar e disparar canhões. Durante esse período, eles tiveram o seu primeiro filho. E ela me contou que, em uma madrugada, tiveram de fugir com um bebezinho de meses no colo. Imagina, uma mão segurando o bebê, na outra segurando a rédea do cavalo. Que loucura! Mais tarde, foram para o Uruguai combater um ditador argentino e tiveram mais dois filhos. Sim, Anitta cuidava da família e lutava nas guerras com a mesma garra. Em 1847, Anitta vai para a Europa para ficar um pouco mais protegida e tranquila. Mas Giuseppe volta a se envolver com as questões da unificação italiana, e ela não se segura e volta ao fronte, como na Batalha de Giannicolo, tentando expulsar os austríacos da região da Lombardia. Durante a campanha, porém, Anitta adoece e vem a falecer. Ela viveu apenas 27 anos, mas fez história com H maiúsculo, com muita bravura. Lutou pelo que acreditava, sem se preocupar com seu bem-estar em primeiro lugar. Aliás, em Roma, na colina de Giannicolo, tem um monumento equestre em homenagem a Anitta Garibaldi, onde também estão enterrados os seus restos mortais. Eu vou ali conversar com mais uma grande mulher, para daqui a pouco contar a sua história para vocês. Tchau!